Os serviços de recuperação do posto de saúde do Conjunto Manuel Matias encontram-se em fase final de acabamento e deverá estar prestando serviços à população daquela localidade no início do próximo ano. Estão sendo feitos serviços de contenção de aterro através da construção de muro de arrimo, recuperação de paredes danificadas, construção de muro de contorno, pavimentação da área externa, iluminação. Tendo sido investido nesta obra com recursos próprios, um valor aproximado de R$ 150 mil. Governo Municipal, trabalhando para todos.